Muito bem, estamos aqui com o vice-prefeito Paulinho. Vice-prefeito Paulinho, hoje é o dia da independência que a gente celebra. Como você cumprimenta os cachexas nesse dia de hoje? É o momento de a gente buscar valorizar ainda mais o nosso país. É o momento de que a gente quer ajudar a gente a ajudar o nosso país para o Brasil. Muito amor a parte do nosso futuro.